Dante e seu retorno cada vez mais próximo, Far Cry e seus temas políticos, arminha nova em Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Já faz uns dois anos que Bloodborne lançou e fez um bocado de sucesso entre os players sonistas por sua dificuldade que só perde pro Ninja Gaiden. Contudo, mesmo passando esse tempinho, ele ainda reserva algumas novidades. Já falamos do monstrengo que apareceu só na exibição do game na E3 2014 e que foi descoberto há poucas semanas atrás. E agora, o youtuber Sanadesc encontrou alguns códigos escondidos com mais alguns NPCs de chefes que não foram utilizados, tendo tantos que fogem do padrão do título com os que são bem parecidos com os que já estão no jogo. Eu realmente não sei o que é mais curioso, as novidades de um jogo passado ou que ainda está indo descobrir tais coisas sobre esse game antigo. A Deck Nine anunciou que os capítulos extras de Life is Strange Before the Storm lançará logo no início de 2018, tendo como subtítulo Farewell. E as notícias não param por aí, pois esse episódio também contará com as atrices Ashley Birch, responsável por der voz é Chloe, mas que estava impossibilitada de voltar ao papel em razão da greve dos atores, encerrada há pouco tempo, e Renatelle, que retornará para interpretar Max. Lembrando que Farewell trata-se de um capítulo exclusivo para aqueles que adquirirem a versão Deluxe de Before the Storm, sendo a sua última chance de ver Chloe e Max juntas. Bora reviver o chip, meu povo? Tem que correr e tem que garantir essa cópia. Para os players nostálgicos do PlayStation 2, certamente você irá curtir saber dessa. A Sony anunciou um novo tema dinâmico para o PlayStation 4, baseado no saudoso PS2. Ele vai contar com animações, sons de menu, as sete esferas giratórias e até mesmo o relógio de cristais. O tema será lançado em 6 de dezembro, não tendo um valor confirmado no Brasil ainda, mas tendo em torno de 3 dólares nos Estados Unidos. Parece que a nostalgia está bem na moda, hein? E também, olha só esse tema aqui fantástico. Já comentamos sobre alguns rumores de Devil May Cry 5, tendo seu retorno saudoso de Dante clássico. Mas parece que os boatos estão se tornando cada vez mais verídicos, já que o ator que interpretou Virgil, Daniel Southworth, publicou no Facebook algo que desce a entender de que ele está voltando ao papel da franquia. Daniel escreveu que não pode confirmar ou negar os rumores de Devil May Cry 5, sendo extremamente sugestivo em suas declarações. A ligação do ator com o personagem já é de longa data, uma vez que ele já interpretou em Devil May Cry 3, Marvel vs. Capcom, Vietful Joe, entre outros games em que Virgil apareceu. Seria este um dos anúncios especiais da Playstation Experience deste ano? A gente espera pra ver e vai ficar de olho nas últimas novidades. Que atire a primeira pedra, o guardião que nunca desejou ter um fantasminha camarada na vida real, como que te acompanha em sua jornada em Destiny. Bom, parece que agora isso é possível, já que Activision anunciou uma réplica do robozinho tão lindinho que funciona com o Amazon Echo. Quando sincronizado com o Echo, o fantasma adquire a voz que tem em Destiny 2, interpretada por Nolan North, respondendo comandos e realizando algumas tarefas. O fantasminha está em pré-venda no site da Amazon por 90 dólares, algo em torno de 295 reais, que será lançado no dia 19 de dezembro. Eu não sei nem como eu usaria, eu só sei que eu quero, é sério. Desde que foi lançado o primeiro teaser, Far Cry 5 já vem dado muito conteúdo para longas conversas sobre os temas envolvidos, já que irá tratar de coisas extremamente atuais, como porte de armas, racismo, cultos religiosos violentos, dentre tantas outras coisas mais. Em entrevista, o diretor do game, Dan Hay, afirmou que na época que estava em desenvolvimento, ninguém imaginava que as discussões seriam tão relevantes quando o game fosse lançado. Segundo o diretor, o jogo começou a ser feito há 3 anos, mas não era de imaginar, e tampouco queriam que a obra fosse um espelho do mundo real em alguns aspectos. Nesse caso, infelizmente, a vida imita a arte. Far Cry 5 lança em 27 de fevereiro de 2018 para o Xbox One, Playstation 4 e PC. O lançamento oficial do PlayerUnknown's Battlegrounds está para ser feito, e a Bluehole tem anunciado inúmeras novidades quentinhas para chegarem no fim deste mês ao game. Além do novo mapa, a desenvolvedora deu mais um gostinho, anunciando uma nova arma para o jogo. No Twitch do perfil oficial do game, revela-se que na próxima rodada de testes, o mapa do deserto estará disponível, e junto dele, uma nova shotgun exclusiva do mapa. Alguém mais aí está ultra-anscioso para o novo mapa e para essas novidades? Eu sei que eu quero e eu estou louco para testar no campo de batalha do Battlegrounds. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só checar o Central Point, eu paro todo dia ao meio-dia, e para mais do mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela atenção, e até mais. Tchau, tchau.